e nós tava indo lá para o camping para procurar o negócio que deixar para nós o presente só que um probleminha aconteceu estragou a câmera principal e agora tô filmando com outra ali em cima eu vi que tem uma assistência técnica ali um cara que meio que limpa sensor e tal a gente vai tentar ir lá ver se vai dar para limpar ela aqui saco olha aqui ó ela não liga mais e ficou travada com a lente para fora ai 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 isso era tudo que eu não queria ó segurei o botão apertado já e tal até ver se tem algum tipo de reset dela no no youtube mas a princípio não vi nada que saco e sei lá bateria tá cheia a gente carregou as duas baterias já testou e tal e não tem jeito ela ela não funciona enfim vamos lá na loja agora e vamos ver se vai dar certo e para o cara arrumar ou tal porque ficar sem a câmera vai ser mais complicado essa pequenininha que eu tenho aqui é boa para gravar aqui dentro e embaixo da água mas quando tem um pouco de vento ela é muito ruim ela pega muito brilho do vento e essa aqui é boa por causa dessa gambiara que eu fiz aqui ó enfim vamos testar e se não der a qualidade dos vídeos vai cair um pouco mas é melhor isso do que não ter vídeo né é lascou o esquema aqui não deu certo não elas não fazem assistência aqui ele disse que é só em buenos aires inclusive dizer que todo mundo que manda daqui é de outro lugar tipo lenha em mendoza não faz assistência da que nem da sony nem nada tem que ser tudo em buenos aires porque tem um pessoal especializado lá então você já vai ser essa aqui a câmera do canal agora até a gente da jeito acho que até chegar no brasil daí nós não vamos eu provavelmente não vamos entrar em menos aires por por causa do questão do perigo e tal né e tá aí foi muito bom enquanto durou e não tem o que nós fazer vamos dar uma voltinha agora aqui vamos passar na padaria vai mudar a qualidade mas não vai ficar sem vídeo não vai ficar sem vídeo principalmente de áudio que nem eu falei a câmera que lá é boa só o áudio dela que é mais ruim mas enfim segundo não tem o que fazer vamos ir na padaria ali pegar uma coisa para comer e depois vamos voltar para casa não rolou o esquema da padaria também tá fechado não lembramos aquela paradinha lá da siesta né Mara tem que deixar para outra hora vamos subir aqui de novo né Cacau tu não deu oi hoje por aqui né nem quer lá também né pequena olha aqui ó vem cá cá dá um oi aqui para galera dá um oi aqui ó o pessoal quer que ela aparece mais no canal só que ela não é muito de gravar não parece a câmera na frente dela quer fugir ela quer saber mais do rolê dela de ficar cheirando as coisas em volta e mijar para fazer marcação né parece que é macho né vamos seguir vamos andar mais um pouquinho para voltar para casa que a gente tá longe já que estamos com um pouco de tempo então nós vamos ali no centro de informações turísticas carimbar o passaporte da Mara já que o meu foi feito tá faltando só o teu agora né mas explica porque que o teu já foi feito porque eu fui no mercado fui no mercado na verdade fui no Western Union e daí peguei e levei meu passaporte junto para sacar o dinheiro e daí na volta eu passei ali tava os carimbos na mão carimbei é que eu sou como é que se diz é ganancioso que sai tudo sozinho como é que é ou rápido né é na verdade ele podia ter trazido o mel também né ele que esqueceu esqueci é que eu não sabia que ia fazer isso né vamos ficar de chão passar e a informações turísticas é aqui ó vamos ver se tá aberto né aí vamos chegar ali já vamos mostrar os carimbinho que tem é simbólico mas é bem legal E aí ó tá uma outra dos carimbos aí aí pode escolher dá para ainda carimbar na folhinha aqui para ver qualquer cada um mas tem em cima também né as novinas esse que foi o único que eu não carimbei aí esse aqui ó aqui está só da antártida e do chuaia com uma pinha do chuaia com um farol no chuaia com pinguim e do chuaia com uma água vai calimar qual todos então pega aí vai calimar Lu tá vamos começar com esse aqui vai bem devagarinho e daí segundo um pouco ele vai ficar melhor o primeiro já foi, pra encher as páginas se quiser né, só que é tudo do mesmo lugar aqui, então não muda muita coisa mas é legal né, pra ter o passaporte carimbado é legal, até porque a Argentina não carimba mais né, vocês já sabem o que a gente já falou e até porque a gente não vai fazer o carimbo lá do Coreia lá porque tem que pagar né, e a gente achou caro, vai dar 1400 para os dois, então vamos deixar quieto é, não vamos fazer dessa vez aqui na Argentina não é proibido o cassino, aqui tem um bem grandão, mas é pra gente chique né, não é pra nós não é bem grande nós vamos subir ali que tem a avenida principal, já que nós estamos pela cidade mesmo, antes de ir lá pro camping, que é a avenida San Martín é a principal avenida aqui do Ushuaia, aí a gente não foi até no finalzinho dela, ou no começo, não sei qual que é das pontas né mas nós vamos pegar direita aqui, e vamos ir mostrando algumas coisas que tem de diferente aí pra gente olhar essa é a única avenida que tem que pagar pra estacionar né é, de toda a cidade, essa avenida completinha, mesmo fora da zona do centro, ela é paga pra estacionar é, de toda a cidade, que é es Напрida, é paga pra estacionar né, pega pra é barra, chega pra estar e Ameriá area das dimensiones, visitaa diferença do o centro, vai além dos, uns vizinhos da maneira Bom, chegamos agora numa lojinha de esquina aqui que tem vento souvenir, na verdade. Falamos com o proprietário ali que é Leandro, e ele disse que a gente pode filmar aqui dentro. Então vamos filmando, né, que é uma loja mais diferenciada, vamos dizer assim, né. Tudo que tem no teto da loja aqui é da coleção dele, então olha quanta coisa que o cara tem. E daí tem umas coisas... Nada ele vende. É, nada que tá no teto é vendido, só o que tá pra baixo, que tá no chão, né. Olha que interessante, tem um monte de pilas, né. É, tem tudo que é lugar, né, tem até real, mas nós achamos. Tem, a gente viu, né. Olha esses negócios que eram iguais que tinha lá em Mawaque por uma marca, lembra? Que tem uns negocinhos de madeira, né. Vamos pro lado de cá pra olhar também. Olha, aqui tem umas plaquinhas legais, hein. Olha que massa. Olha que legal, né. Essa aqui que imita, tipo, como se tivesse envelhecida, eu acho massa. É. Parece que tá usada, né. Essa também, olha. É, essa daqui. Fiscatinho. Muito legal. O pior que eu tô fazendo barulho, eu tô batendo a cabeça aqui no negócio. Olha, pera. Olha os caras fugindo aí, a polícia lá em cima querendo pegar eles. A janela tem mais dois. Que massa. Olha só que daota. Que legal. Olha, aqueles lá em cima parece que a gente é de verdade lá espiando, né. Quem tá aqui esperando a gente? Oi. A pequena. Tá feliz pra caramba. Olha esse acampamento como é que tá aqui dentro. Olha só a gente. Meia pendurada, pano de prato. Toalha é pra secar aqui na frente. Cacau chorando. Vem cá. Vamos fazer xixi aqui fora, vamos? Vai fazer xixi. Vai. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. Vai. 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 Vai que ela tá precisando. Vai, pequena. Vamos fazer xixi. E acabamos de chegar aqui no camping municipal aqui do trem do fim do mundo, né. E a gente tá numa ansiedade aqui que a gente tem uma missão agora. O tempo tá meio escuro. Por sorte, o pessoal que tava acampado aqui foi embora. Então a gente tá com o lugar mais livre pra nós. E adivinha, nesse lugar aqui, essa parte de baixo que tem essa prainha, tem um presente escondido pra nós, né. E nós temos que cavocar. Nós vamos ter que procurar isso aí. A dirafa, aqueles sacanas lá fizeram uma com nós. Fecharam um presente, mas nós temos que procurar. Tem que procurar. Então a gente tá nessa missão agora, olhando o vídeo dele, inclusive, pra ter certeza de onde ele vai colocar. Então pelo que ele disse aqui no vídeo. Ele disse que ia estar na terceira churrasqueira, né. Ó, aqui tem uma. Aqui tem a outra. E pra... Ó, vai ter bastante vento agora. Vai dar uma interferida no áudio. Mas enfim, vocês lembram que a nossa câmera deu um pau. E aqui tem a outra. Pelo que a gente lembra, fica aí. A Adri tava filmando o rafo mais ou menos dessa direção. Porque tinha aquela árvore maior lá no fundo. E aquela menorzinha aqui. Então pelo que a gente imagina, ele enterrou por aqui, né amor? Eu acho que é mais ou menos por aqui. Então vamos começar a garimpar e vamos ver se vai dar liga isso aí, né. Depois eu vou achar alguma coisa. Mas é legal. Como a gente veio pro Ushuaia com a missão, com a expectativa assim de desfrutar, ficar aqui apreciando e tal. Não sabia que a gente ia ter uma missão de cavocar um terreno, né. Como nos tempos antigos. Nós não temos inchada e não temos pau, não temos nada. Aqui tem uns pedaços de pau aqui, dá pra ver ali? Dá. Eu vou catar um desses aí e vamos usar de pau isso aí, né. Bom, se quem não tem... Vai que é que diz o ditado? Não, tem cão, gato, gato. Cás com gato, é. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Vou dar uma limpadinha aqui pra... Isso aqui tá fende de pau. Tá carregando nada, não fez não, quer ficar calma? E chegaram bem. Oi, Milu. Oi. Oi. É. A gente tem que ficar bem esperto com esses cachorros aqui, porque nós vimos lá no pessoal do Comichileiros, que tá acontecendo com a Belinha, né. É, coitadinha. Foi um gato que pegou ela, mas imagina um cachorro grande pegar ela. É, mas o gato machucou bastante ela. A verdade é dela, né, porque elas machucam bastante. Então, imagina um cachorro desse tamanho pegar cacaua. Eu morro de medo. Vamos para a nossa missão agora, né. Olha, a gente fez um buracão aqui, ó. Aí, não deu. A gente começou a fazer do outro lado aqui, mas já vimos que tava errada. Aí a gente foi assistir o vídeo de novo, porque na verdade nós vamos sacanhar eles maior também. Deixa pra nós, né. Deixa pra nós. Eles vão botar o Buxuaia, ó. É. Isso aqui tem horas que a água tá aqui em cima. Vão lá e assiste o vídeo deles. A água tava aqui e agora tá lá. Nós vamos ter que cavocar mais pra cá. Agora vamos fazer um vídeo de novo. Parece que mostrou esse baranquinho aqui meio curvadinho. E daí eu tô achando agora que é aqui. É. Então vamos cavocar pra cá. Ó, mas temos tudo pra cavocar mais. Vamos lá, vamos procurar. Se alguém pegou, aí vai tá só cheio de buraco aqui, né. Minha pá aqui tá que funcionou, né. Não, funcionou bem de boa, né. Tá dando certo. Cansei. Troca de pião. Vamos lá. Aí a pazinha menorzinha, ó. Ó, tanto de terra que já joguei pra fora. Tá fácil não. Vamos lá. Mas acho que é aqui, porque ó. Esse baranquinho com essa curvinha aqui, ó. Deu pra ver decanto lá no vídeo deles. Ali, amor, a pontinha. Ali, ó. Ah, você que achou. Aí, agora minha nem meia. Então não paro. Tá ali ainda. Não paro, tá aqui. Cuida pra não furar a garafa, né. E o adesivo que eles colocaram em cima. Furar a garafa não, a sacolinha. Aí, ó. Dá pra tirar. Uh! Tipo. Então deu boa. E aí, ó. A ligama desimosa. Olha como é que ficou isso aqui, ó. E eu curei, ó. Isso tá uns 20 dias. 20 dias depois, eu acho que eles inteirão mais ou menos aqui, né. É, uns 20, eu acho. Vamos lá pra Kombi. Porque a nossa missão foi concluída. Quase concluída. A gente vai ver o que que é, né. É. E o frio tá osso. Então nós vamos lá pra dentro da Kombi. Vamos limpar isso aí e ver o que que tem lá dentro. E daí nós mostramos o processo aí. Então partirei. Beleza. Agora a Mara vai abrir. E ver o que que tem. Então acho que a vida... Tá dentro? Foi bem embaladinho, né. Então deu certinho. Vamos abrir aqui pra ver. Devagar com essa garafinha. Com esse porquinho, eu quero tomar um gole hoje pra esquentar. É. Vamos segurar aqui pra não voar. Tirar a terra das mãos. Vamos continuar. Ai, molhou a cartinha. Ah, mas vamos tirar... Deixa eu ver. É. Ah, puxou a humidade ali dentro, ó. Vamos tirar bem devagarinho. Vamos ali dentro da Kombi agora? Vamos pra dentro que tá muito frio. E daí a gente tira bem devagarinho com cuidado pra ver se dá pra ler. Pra não estragar isso aí. Devidamente refugiados dentro de casa agora. Mara vai abrindo aí. Tirar adesivo bem com cuidado pra não dar probleminhas. Nós queremos ler a cartinha deles. É. Mas o adesivo vai estragar. Ah, não tem o que fazer. Só vai devagar pra não rasgar. Tá rasgando a folha. Tentar tirar primeiro aqui em cima. Não vai dar. Se não dá pra gente ler tudo, a gente vai deduzindo. Aqui embaixo tá escrito... Aqui na frente. Tá escrito por quê? Tá escrito uma coisa por fora. Cacau... Não, abraço... Mara e Matheus. Cacau, Mara e Matheus. Ah, então é isso aí. Até Cacau tá na jogada, hein, Cacau. Vem cá, minha pequena. Olha a Cacazinha aqui. Aí, abri. Ó, como essa câmera é escura contra a outra, hein. É muito diferente. Agora eu vou... Enfim. Tá aqui. Aqui, ó. Já agradecemos pelo ovinho, o Malbec. Muito obrigado mesmo pelo presentinho. E obrigado por ter se empenhado, feito tudo isso, né. É. Muito legal. E aqui ela fez uma dobradura diferente na cartinha que a gente viu lá no vídeo. Pior que ela falou no vídeo que ela ia prender a dobradura que ela tinha a partir da vez. Eu não sei abrir, vamos prender aqui. Acho que não é aí. Não sei o que faz. Aqui tá melhor. Pera aí, deixa eu tentar. É. Deixa eu botar mais aqui na luz. É que tá bem molinho, vai devagar. Eu acho que vou tentar puxar esse pedaço aqui pra fora. É verdade. Aí, tá saindo. Deu certo. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, ó, deu certo. Ih, quase não... Não, mas tá... Quase não rasgou, só deu um buraquinho ali no meio. Eu acho que vai dar pra nós ver bem de boa. É por fora daquela parte lá. É. Então, vamos ler a cartinha. Queridos amigos, caça ao tesouro. Mário e Matheus, vocês foram e são muito especiais para nós. E gostaríamos que soubessem disso. Queremos agradecer todos os momentos que já passamos juntos. E foram incríveis. Incríveis. Mas deixar bem claro que não é porque não vamos nos reencontrar aqui no Chuaia que vamos deixar essa marca especial. Passar em branco. Cá, 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 cá. Aqui tem umas partes aqui que daí não tá legível porque apagou um pouco. Mas vai lá. Pois estávamos planejando vê-los logo. Mas como não será possível, temos a certeza que Deus ainda irá preparar muitos reencontros nossos. Mas em outros muitos lugares do mundo. Amigos, vocês moram em nossos corações. Por isso preparamos essa surpresinha. Aqui deu um buraco, né? Para ficarmos marcados em seus corações também. E para, de certa forma, agradecer por essa amizade que vem desde Tores até a Ruta 68. Mas que certamente seguirá forte e verdadeira até por onde formos. Deus abençoe imensamente vocês e em sua trajetória. Sucesso, saúde, amor e muitas viagens. É o que desejamos a vocês, amigos. Que Deus colocou em nossos caminhos. Agora, entrem em contato com o Vitor. Para deixar o número. Para seguir o Caça ao Tesouro. Esperamos que se divirtam muito. Se cuidem e amamos vocês. Abraços. Eita, vai ter mais? Ai, vira, vai. Ai, ai, ai. O pessoal começou esse Caça ao Tesouro. E para quem não lembra, nós tivemos um encontro com o Adri e o Rafa no Chile. Você vai ter que vir mais para frente porque a luz aqui é bem fraca. Foi nada não. Ai? Quem não lembra, volta uns vídeos atrás aí. Nós encontramos o Adri e o Rafa lá no Chile. Foi um encontro inesperado. Nós não sabíamos que eles estavam lá e eles não sabiam que nós estávamos chegando. Pô, que massa, galera. Que massa mesmo. Valeu pelo presente já antecipado aqui, né? Dessa parte. Muito legal. Show de bola. Agora a gente vai conhecer o Vitor, né? A gente viu o Vitor no vídeo. O Vitor, inclusive, é cozinhoso para vocês, né? Vocês estão ligeiros. É, não viu. E foi bem legal. Essa primeira parte, então, da Caça ao Tesouro. Essa cartinha deixou nós bem emocionados. Vocês, com certeza, estão nos nossos corações também. Desde Torres, Naruto 68. E, para quem não viu e quer ver uns vídeos atrás, nós encontramos eles no Chile. Foi um encontro inesperado também, que nós não tínhamos marcado. Se tivéssemos marcado, não tínhamos dado tão certo, né? Nós nos encontramos ali na travessia do Chile ali, que tem que parar. Lá no... Como é que é? No spa... No spa lá dos viajantes. No spa dos viajantes lá. Eles estavam lá, nós chegamos, porque aqui, como é bem imprevisível, tinha muito vento. Eles acabaram ficando parados lá e nós acabamos andando mais por causa do vento. Então, acabamos se encontrando lá. E foi bem legal também o encontro com eles lá. Fizemos uma jantinha lá no Blue e tudo. E eu, agora, então, com essa surpresa aqui, com toda essa caixa, tudo, a gente ficou bem emocionada. A gente já está uma semana aqui no Ushuaia, porém, nos primeiros três dias, a gente não veio para o camping. Daí, depois, a gente veio, a gente voltou para a cidade para tomar banho, porque tinha gente bem na frente aqui, onde é que nós íamos catar o tesouro, né? Tinha as crianças brincando ali. Daí, a gente foi para a cidade, aí a gente ia voltar, daí começou a chover e não voltamos. Daí, teve um jogo, a gente ficou assistindo um jogo lá. Daí, fomos tomar banho no posto, agora a gente voltou. E hoje, mesmo com aquela ventaninha toda, com o frio que está fazendo, nós não íamos aguentar, né? Para ter ideia, só está nós no camping hoje, né? Tem um outro carro ali em cima, que é um brasileiro também, só tem nós e mais um carro. Para vocês terem a ideia de como está frio aqui, e ninguém está vindo aqui embaixo, porque aqui é mais frio um pouco do que na cidade, por causa do rio que tem aqui embaixo. E também inventar bastante. Só que, cara, eu já estava se coçando, se coçando para vir aqui catar esse negócio logo, porque aqui... Eu sou curioso para cacete, vocês sabem disso aí, eu acho que sabem, porque eu gosto de sempre estar funcionando alguma coisa. Isso é uma característica de quem é curioso, né? Curioso, muito. E tu também é curioso, mas eu sou curioso assim. E olha aqui alguém que está provocando nós para brincar, porque nós somos... A gente está dando bola para ela, né? A gente foi no mercado, acabou não dando bola para ela, ela ficou sozinha uns minutinhos na Kombi, agora ela está aí só rosnando e querendo pegar brinquedo para brincar, para chamar a atenção. A gente está aí entertido com esse negócio da cartinha, do vinho, da surpresinha, e deixamos a Cacau de lado, ela falou, né? Eu quero aparecer também aqui. Vem, mostra. E todo mundo quer ver ela, então está aí ela, né? Mas agora, estou falando sério, a gente quer agradecer, de coração, vocês também estão no nosso coração aí, como vocês já falaram ali. E a gente gosta muito de vocês, se encontramos em Torres foi por acaso, daí depois no Chile de novo, né? Na Argentina também foi por acaso. Também foi por acaso, foi tudo por acaso. Deus prepara, né? Quando a gente encontrou em Torres na Argentina a primeira vez foi um alívio, porque nós estávamos com um problema na Kombi e tem alguém conhecido. Não, a primeira vez eles passaram... Ah, no meu aniversário, meu aniversário. A gente se encontrou e estava tudo certo. E daí a Kombi estragou e eles iam voltar, então eles ajudaram nós, daí depois ficamos juntos no teu aniversário. E Goiânia se encontrou aqui embaixo. Então a gente agradece de verdade pela amizade, a gente vai se encontrar mais certamente, né? Com certeza. Porque o mundo é redondo, então não tem como se esconder nos cantos, né? É. E valeu de verdade mesmo. A gente vai entrar em contato com um amigo de vocês, o Vitor, que provavelmente vai se tornar nosso amigo também, então, né? E vamos continuar a tal da caça com o tesouro. Valeu mesmo, pessoal. A gente gosta demais de vocês. Mas esse vídeo vai ficar por aqui, essa parte de caça com o tesouro, todo o restante, a gente vai ver o que vai acontecer depois. E daí, né, a gente mostra tudo em um outro vídeo, né? Vamos mostrando tudo aí. Mas hoje vai ter vinho aqui em casa. Vai sim, vamos abrir já para se esquentar, porque está frio aqui. Antes de nós tomarmos o vinho, tem outro esquema, né? Tem que conseguir abrir ele. Nós não temos sacarolha. Então, dá-se um jeito. Está dando certo por enquanto. Está funcionando até que parece. Ó, ó, abriu. Abriu, abriu. Deu bom ainda, não fui na água. Depois tu peda, porque que te deu um apelido, né? Olha, olha, olha. Parece. É bom mesmo.